Isso aí, escapar? Não, sei. Aqui? Aqui? Não. Pegou. Como? Impossível. Fala aí, turminha. Tudo bem com vocês? Turma, voltamos em mais um vídeo de Pig. E nós estamos aqui, gente, no Pig Modo Build. Porque a Mimi, galerinha, criou um novo mapa aqui no Modo Build. Que é como se fosse um celular, gente. Você pode ver que tem alguns aplicativos do YouTube, do Roblox, Minecraft, Facebook, Duolingo. E aí, galerinha, tem essas duas plataformas para a gente iniciar. E a gente vai estar testando esse mapa agora. Então, galerinha, se você gosta de vídeo de Modo Build, já deixa o seu like. E, galerinha, coloca a sua nota aqui nos comentários para esse mapa. Beleza? Então, vamos embora lá para o vídeo. Galerinha, o Gui está jogando. Ai, eu sou a ratinha. Olha quem está aqui atrás de você. Oi, mãe. Olha a minha cabeça tremendo, ó. Oi, mãe. Oi, o Joy está jogando. Oi, Joy! Nossa, o Joy atravessou na minha barriga. Bastou. Olha isso, Otávio. O Joy atravessou o bastão na minha barriga. Calma, gente. Eu já estou chegando. Ah, peguei, Otávio. Ah, o que pegou na minha frente? Ah, 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 Otávio. Você achou que ia me enganar? É claro. Cadê o Guilherme? Ah, ele está pegando as coisas na minha frente. Guilherme, cadê você, Guilherme? A vontade de ver a grama, a de chorar é maior. O que ele gostou? Eu peguei a sua... Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu estou chorando. Oi, Gui. Ah, vocês entraram tudo nesse buraco aqui, né? Eu também estou caindo no buraco. Ah, esse é a cabeça de batata. É nóis. Vambora. É nóis. Primeiro que eu vou pegar o Guilherme. O Otávio morreu. Como assim? Ah, toma. Ah, Guilherme. Ai, que eu esqueci. Quem matou o Otávio? O Guilherme deu um tiro, a ratinha. Eu não matei o Guilherme. O Guilherme deu um tiro. Não, você me matou. Por fazer coisa, por fazer coisa. Eu ia dar de novo, 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 eu ia dar de novo. O Otávio estava ali, tipo, ah, minha mãe não ia me pegar, não. Não, eu ia dar de novo, eu ia dar para eu passar por George, quando você renascesse. Ai, ia. Entendeu? Não adianta, minha meta de vida é pegar o Guilherme. Cadê ele? Eu não tinha. Cadê? Eu não botei muita bala, não, hein? E a busca? Guilherme? Tá, tá atrás de... Ah, minha mãe tá atrás dele. Ah, ele foi lá com a maçã. Eu tô com a cara toda ameaçada. Não, George, não, 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 não. Não, George. O George tá me seguindo, ó. Não, George, me deixa. Mas não, pode matar alguém. Não, ai. O George tá me seguindo. O George tá me perseguindo. George, não sou eu que tenho que pegar os outros, George. Já tem o Gui agora. E morreu. Olha ali. Cara, como eu não peguei ele? Não sei. Será que ele vai ganhar? Não vai nada. Toma, amor. Bora, Gui, eu morri. Que indica nisso. Ele ainda tá no coração. O Guilherme pegou isso. Olha aí o computador. Cara, o George tá muito esquisito. O Guilherme tem que descer. Olha aqui como o George tá escalando. Olha isso. O George tá escalando e você... O Guilherme tem que descer isso. Vai aqui, ó. Na azul, na azul, na azul. É. É, agora tem que pegar a chave amarela pra abrir o cofre. A chave amarela tá dentro daquela... E agora, Gui? Como é que tu vai sair dessa portinha? A chave amarela tá na cabine. Na cabine. E aí, ele não sabe que tá na cabine. Ele não tá vendo. Não é isso, hein. Tá lá embaixo. Mas, George, sai daí. O George tá na escada. Ó, Guilherme, você é herói. Como? E como? Está ali, ó. Ali, ó. Isso. Isso. Não, aí tá o martelo. Quer deixar a amarela? Vou te pegar, Guilherme. Como é que... Ele acelerou de novo. Ah, eu não sei onde tá achando. Aqui, ó. Ele clicou aqui pra acelerar. Ah, lembrei. A chave amarela tá naquele negócio que tava verde. Mãe, você já põe o que era assim? Tá ali, ó. Tá ali mesmo? Não sei. Ele não vai achar a chave amarela. Não tá. E agora? Vai morrer. Como é que tá ali? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Guilherme, seu dia tá chegando. Não, ali tá vermelho. Ué. Não faço ideia. Não tá aí em cima. É só isso que eu sei. Ele agarrou na trap? Não. Ele não morre. Não está aí. Eu acho que tá lá embaixo. Tá... Não, tá aí. Tá aí, seu martelo. Eu não acredito que ele não pegou. Não acredito. Tava do lado dele. Vai na cabine amarela. 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 Não acredito que ele não pegou. Amarela. Eu posso fechar portas? Pode? Posso. Não sei aqui, olha. Ó. Olha. Que legal. Olha aqui. Eu posso abrir porta aqui. Tá aqui. Despectando. Eu posso abrir. Tá na cabine amarela. Ah, não vou doido. Ele não vai acertar. Cabine amarela. Ele tá lá na porta amarela. Ele já sabe que tá na porta amarela. Você não consegue chegar lá. Pelo menos ele sabe, né? Ué. Ele desceu. Eu tava bugado voando. Ele falou. Olha ele ali, ó. Bora lá, seu cabeça de batata. Seu cabeça de batata. Boteiro. É, na hora de me pegar, ele é bom. Vai, vai. Isso aí. Ele vai conseguir escapar? Não. Sei. Aqui. Aqui. Não. Pegou. Ah, como? Impossível. Impossível. Agora ele vai escapar. Agora ele vai escapar. Morreu. Cara, ele tava... Ele ia pegar a chave. Eu vou... Ele ia pegar a chave branca. Era só isso que faltava. Era só isso que faltava. Foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ele falou, olha que susto. Um beijo. Um abraço aqui pro nosso amigo Guilherme, gente. Que tá aqui jogando pra gente. Sim. A gente vai deixar, gente, o nome do mapinha da Mimi. É só escrever o nome dela. Mimi Levada. Com M maiúsculo. Só que eu tenho que tá online. E aí vocês podem tá jogando com a gente. Aqui nesse mapinha. E eu preciso tá online, tá, gente? Porque eu tenho que botar pra começar, né? É. Então a gente pode botar lá na comunidade. Marcar uma hora. E botar o nome do mapa. E aí vocês quiserem jogar com a gente. Tá bom? Fica ligado na nossa comunidade. A gente vai colocar lá. Tchau. Um beijo, galerinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.